Tirou empapagem aí Uou! Uou! Deixa eu mandar aqui, manda, manda, você tava na bota, né? Se não perder lá na FUEB nada, você vai ganhar, vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Se você quer ganhar, se você tem medo de perder, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Batalha em caralho! 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 Não pode amassar, você vai me peitar! Só que eu acho que você não vai aguentar! Você pode evoluir, só que será que no nível do João Negro você vai chegar? Porque eu acho que não! Faço minha função, faço minha visão e você não vai aguentar! Porque eu vim pra te matar, exceto o Curuvi! E essa é a primeira adversária que hoje eu vim pra deitar! Quarto verso eu faço como se fosse uma música! Não quero ser iguais aos outros, prefiro obter pela poesia rústica! Tio, isso é rua! Black, Jay, João, Negro, Underground! Separando os verdadeiros do falso! Sai da minha frente, já vi que cê é fraude! E de verdade cê falou que sua poesia é rústica! Por isso agora eu falo minha poesia única! Por isso mesmo que eu te bato! Como se fome fosse magia, poesia rúnica! De verdade essa que é a parada! Porque cê falou até que eu tenho que te superar! Agora eu falo que sua rima é uma lesma! Não tenho que superar, supero a mim mesma! De verdade agora eu falo que essa é a parada! Te bato mesmo e agora cê não vai lá nada! Por isso mesmo eu falo que é em vão! Tô tipo um burro do Jurek, só como no dragão! Tá ligado a rima moral? Eu prefiro ser o próprio Shack, o latifundiário que é dono do Pantanal! Você tá ligado, esse é o verso! Você falou que cada poesia é única! Do mesmo jeito que cada um é o universo! Quer ser dono do Pantanal? Só que sabe que agora você já se comprometeu! Porque cê falou que é dono do Pantanal! Do meu pântano cuido eu! De verdade essa aqui é a parada! Você não entende por isso que é a lorota! Por isso mesmo cê pede para aqui e te bata mansa! Mas na hora cê não pega um gato de pobre! Aqui cê se fudeu, mano se perdeu! Tá ligado que aqui eu vou além! No meu pântano cuido eu! Você é o burro e eu sou o Shack! Que tá invadindo o terreno de guerre! Tá ligado? Que parça eu vim da favela! E você querendo falar essa vida pra mim! Só prova que só cicatrizes já viram sequela! E de verdade agora eu falo pra você! Que esse MC eu chego e oprimo! Realmente cê falou que é o Shack! Porra prazer! Você é meu melhor amigo! De verdade essa aqui é a parada! Fico falando mas agora eu falo vai ser oriungo! De tanto cê me xingar na batalha! Olha o final acabando! Moramos juntos! Tá ligado? Que você tava partindo pra história pra poder fugir do seu legado! Mas cê falou que quer me oprimir! Mano! Então eu vou mandar cê se fuder! Não precisa me oprimir aqui dentro da roda! Que lá na esquina a polícia faz isso por você! E de verdade mano agora eu falo cê fala que é até rústico! Cê acha mesmo que a opressão da polícia é só você sofre? Cê acha que você é único? De verdade mano eu falo sobre isso! Por isso agora eu falo que é a verdade! Realmente aqui é o rap e é ritmo e poesia! Somos oprimidos da sociedade! Barulho pra essa batalha família! Amiga tô pensando em fechar a música! É isso família! A gente que começou pra quem terminou! Muito barulho pra quem gosta das rimas de João Negro! É isso capitano! Diferentemente! Muito barulho pra quem gosta das rimas de Dandara! É isso família! Vamos só pra confirmar! João Negro! Dandara! Mão! Levanta a mão e mantém quem gosta das rimas de João Negro! Não usa só num ponto! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito! Dezoito João Negro! Diferentemente! Levanta a mão e mantém quem gosta das rimas de Dandara! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis! Dezoito, dezesseis João Negro! É isso! João Negro leva o primeiro round mas tudo que vai! Volta! Batalha foi assim! Levanta a mão rapaziada! Ninguém chamou o Renan! E cê ganhou no ataque cê também pode ganhar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ai fizeram atacar vai tomar o Tchulala! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer! 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 Agora observando cê acha que é o alfa que é o tal? E de verdade cê achou tanto alfa que é o ômega chegou e é o consolador frontal? De verdade mano essa que é parada por isso agora cê reentende do enredo Porque hoje eu vou desconectar a sua sinapse do seu cerebelo De verdade essa aqui é a parada agora eu falo pra você que é o conversa Porque de verdade pra me ganhar cê vai ter que usar o seu neocortex Mas não adianta porque agora eu falo pra você que minha rima é tipo uma lesma Ela anda lento mas cê tem que entender que eu sou tipo uma bem dez Massa cinzenta Ha! Você é o massa cinzente Ha! Por isso eu tô cabisbaixo Você sabe que eu te bato com rima pique burro na cara eu sou quatro braços Tio! Cê tá ligado que o meu verso aqui não é de plástico Só que o Black J João Negro veio pra te assombrar sou pique fantasmático Tio! Você pode mandar a referência que você quiser Você sabe que eu não sou demônio que suga a alma só vou puxar seu pé pra te assombrar Porque hoje cê sabe que não vai aguentar Pode falar que eu sou portentagem porque dos barulhos eu que vou tá lá E de verdade cê faz muito barulho mas agora eu não enxergo a verdade Porque mano cê falou que é demônio eu sou consultino e tô acostumado a lidar com identidade Por isso mesmo é essa parada agora eu falo que você não arruma nada Porque de verdade você não cante perdeu no seu inferno de Dante Não perdeu no inferno de Dante eu tô com os meus Eu não falei que eu sou diabo, sou Yang Yang Ter lado diabo e ter meu lado Deus Sabe que cê não entendeu Eu não tô em cima do muro mas o meio termo quem fez fui eu Pode ter sido você, cê fala do meio termo por isso agora eu falo que é estabilidade Pode ser o meio termo mas eu não enxergo essa verdade Posso ter perdido a minha rima mas agora eu falo não pergo o fôlego Por isso mesmo que agora eu falo pra você eu te causo um óbito Sem fim Não enxerga a minha verdade minha rima é nem crua Enquanto isso não enxergo uma rima boa soa Gil quem que não tá enxergando eu passo a visão Sabe que eu não dou o pé pode chamar de mané mas eu passo a visão só enxerga quem quer Realmente cê passa a visão só enxerga quem quer por isso agora eu falo que sou nero Só enxerga quem quer sua visão por isso geral se faz de cego Por isso mesmo que essa é parada agora eu falo que você não arruma nada Porque mano cê vai perder pra mim Onde tá nota meu nome? Adambar Visão O cara é cego e é meu amigo Graças a Deus com ele descobri que se você tem um ouvido Você vai sentir a poesia mesmo sem enxergar Sabe que eu faço a visão E é por isso que o Geralt tá enxergando e tão prestando atenção Barulho pra Glatória Família gostou de dar um grito não gostou mais de palma em respeito a arte dos MCs beleza? De quem começou pra quem terminou Muito barulho pra quem gostou das rimas de Dandara Obrigada Diferentemente muito barulho pra quem gostou das rimas de João Negro E é isso família João Negro pra próxima fase mas muito barulho pra Dandara Legenda por trước Notícia Oi